Enigma do Oriente Enigma do Oriente Opção 3 a pedrinha preta Opção 4 a pedrinha branca Para quem nunca teve nada sério com essa pessoa Alguém que você está conhecendo Alguém que você conhece E você quer saber se essa pessoa vai te mandar mensagem Se demora, tá bom? Pode ser até um crush Mentaliza a sua situação Quero lembrar vocês da nossa promoção de 5 perguntinhas O WhatsApp está na tela do vídeo São 5 perguntas que são respondidas Através de vídeo chamada Ou gravação de áudio Um valor simbólico A resposta é dada no mesmo dia Das 9 horas, 19 horas Fazemos e desfazemos também Qualquer tipo de trabalhos espirituais Para você que não conseguiu fazer Sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir Para o vídeo não ficar tão Tão extenso A energia da mesa é da mãe Ansan Coloque o seu nome para a corrente de oração O nome das pessoas que você gosta E que a mãe Ansan possa realmente abençoar você E toda a sua família, né gente? Gratidão, gratidão, gratidão sempre Primeira opção, a pedrinha roxa Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem Vamos ver se vai demorar Para isso acontecer ou não Mentaliza pessoal Mentaliza essa pessoa Traz a energia desse ser humano para cá Você está no canal Enigma do Oriente Vamos ver? Obrigado aí aos novos inscritos aí Gratidão total a todos vocês Que fazem desse canal Esse grande sucesso, né? Sinceramente eu só tenho a agradecer a vocês Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem E se demora Canal Enigma do Oriente Vamos ver? Pensa na pessoa aí, por favor Vamos ver, vamos ver, vamos ver Bom, para você que escolheu a opção número 1 Se essa pessoa vai te mandar mensagem Pessoal, aqui fala Que essa pessoa sim vai te mandar mensagem Eu vejo uma sorte grande para esse relacionamento de vocês aí, tá? Eu vejo uma nova oportunidade acontecendo Eu vejo essa pessoa desejando estar com você Desejando realizar realmente um objetivo que ela tem E esse objetivo tem a ver com você Não é ilusão Essa pessoa sim vai te mandar mensagem, tá? Eu vejo ela manifestando um interesse maior Para ter um relacionamento com você ainda, tá? Relacionamento sério Vejo aqui mensagens positivas chegando até vocês Para que vocês possam ter algum tipo de acerto, tá gente? Eu vejo uma movimentação favorável aonde a sorte vai prevalecer Para muitos de vocês, essa pessoa pode ser casada Pode estar casada, pode estar namorando Ou pode ter várias oportunidades aí Pode estar aproveitando a vida e ficando com várias pessoas Porém, essa pessoa aqui tem pensamento em você Tem sentimentos por você E sabe que vai ter que fazer uma escolha para ficar com você E para muitas de vocês Vocês em geral O sexo da pessoa Essa pessoa vai sim tomar essa escolha E vejo ela te mandando mensagem Para poder falar justamente alguma coisa relacionada a isso, tá? Que ela fez uma escolha E ela sabe o caminho que ela quer seguir A carta da força fala para a gente a seguinte mensagem É uma carta que fala que essa pessoa está usando a inteligência Para poder demonstrar o que ela sente, tá? Eu vejo ela com mais desejo Com mais convicção E com mais atração por você E isso ela entende que favorece Na hora da conquista amorosa Essa pessoa aqui Ela está vibrando amor por você Ela está vibrando desejo E ela está vibrando também É uma energia de te ver, tá? Essa pessoa quer se comunicar com você Essa pessoa tem muito apego a você Tem ciúmes de você É uma pessoa que está pensando demais em você Por isso que de uma certa forma Você pensa também nela Muito, né? Você pensa muito Pessoas que escolheram esse montinho Pensam muito nessa pessoa Justamente por isso Porque essa pessoa Ela também pensa em você Então é uma conexão muito forte Essa pessoa tem um apego muito grande Só que dá para ver Que ela não valorizava Não falava para você o que sentia E isso fez as coisas esfriarem, né? Mas eu vejo aqui Rapidez E resolução dessa confusão aí A paixão vai prevalecer Aqui nesse montinho do número 1 Essa pessoa vai te mandar mensagem aqui Para muitos de vocês Te fazendo algum tipo de convite, tá, gente? Aqui definitivamente vocês não estão juntos Essa pessoa Ela não está bem, tá? Ela carrega um arrependimento Por não estar junto com você Porém eu vejo que ela acredita Que o momento é esse De ter essa reaproximação É uma pessoa que tem sentimentos Mas ela se lamenta Por uma possível separação Por um possível rompimento Que vocês tiveram Essa pessoa De uma certa forma Ela está triste Mesmo estando com alguém Ela está triste Não está bem O ego dela é mais forte Por isso que ela está com uma pessoa Porém Não fica com essa pessoa Essa pessoa sabe Que tem que fazer uma escolha E esse afastamento com você Está perturbando a mente Dessa pessoa, tá? Ela não consegue superar O final de um relacionamento De uma separação Essa pessoa vai te mandar mensagem sim Vai querer conversar com você Que escolheu o montinho número 1 aqui Veja essa pessoa Com muito desejo por você Com uma paixão muito forte E querendo ter alegreza ao seu lado Por isso vai te mandar mensagem Querendo saber Como você está E vai te elogiar De uma certa forma E vai querer te ver Vai querer marcar Algum tipo de encontro Porque Essa pessoa acredita Que frente a frente Se vocês estiverem Ela consegue realmente O que ela tanto está desejando De você, tá? Eu vejo um período De uma conversa franca Aonde vai trazer um esclarecimento E pra quem não está junto Uma grande virada vai acontecer E vocês vão resolver Essa situação aí O mais importante daqui, pessoal É que essa pessoa tem sim Uma paixão por você Tem um desejo por você Pra quem sabe Que essa pessoa tem alguém Essa pessoa não está feliz Está querendo tomar uma decisão E seguir a vida dela com você Independente do tempo Hoje essa pessoa tem um arrependimento Por estar afastada de você Achou que outra pessoa Iria fazer Ou valorizar ela Da forma que você fazia Tá? E ela não encontrou isso Quando eu falo ela, gente Eu falo a pessoa, tá? Porque tem gente Que já vem me perguntar Por que eu não falo ele? Eu prefiro falar ela A pessoa Não é ela a mulher Tá bom? Então Montinho número um Respondido Essa pessoa aqui Vai te mandar mensagem Sim, vai se comunicar com você Carrega uma energia De arrependimento Por uma possível separação Que vocês tiveram E se arrepende também Por não ter te valorizado No momento Pode ser que ela esteja Como uma pessoa Porém não está feliz Sabe que vai ter que fazer Uma escolha Pra poder ter Essa reaproximação Com você Existe sentimento Existe vontade Desejo Existe apego também Então Essa foi a opção Da pedrinha Número um A pedrinha roxa Deixe o seu nome Nos comentários Para participar Do corrente de oração Seu nome Plenamente Bom Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Assista Outros montinhos O outro montinho Na verdade Que serve pra você também Que é pra quem Já teve um relacionamento Sério com essa pessoa Ou participe Mensagens E se demora Número um E se demora Gratidão Gratidão a todos vocês E vem Vem pro canal Enigma Do oriente Compartilha esse vídeo Se inscreva em nosso canal Pessoal Bom Pra quem escolheu A opção número 2 A pedrinha Da cor verde Se essa pessoa Vai te mandar mensagens E se demora Tá É pra quem Já teve relacionamento Com essa pessoa Tá bom Pros solteiros E aos próximos Será que essa pessoa Vai te mandar mensagem Mentaliza Mentaliza Por favor Canal Enigma do Oriente Então pessoal Do número 2 Deixa eu beber Minha aguinha Pessoal Do número 2 Essa pessoa Vai te mandar mensagem Começamos Com a carta Sete de copas Que fala sim Essa pessoa Vai te mandar mensagem Sim Porque essa pessoa Não sabe Seguir o caminho Sem você Pra muitos De vocês Aqui Gente Essa pessoa Quer um envolvimento Ainda amoroso Com você Tá Por isso Que vai te mandar mensagem Eu vejo essa pessoa Com essa vontade Forte De se comunicar A carta da torre Fala De uma possível Separação De uma destruição Que aconteceu Na vida de vocês Porém Porém Haverá uma reconstrução Só que agora Com bases Mais sólidas Ou seja Com essa pessoa Te valorizando mais Te valorizando melhor Por quê Após essa separação De vocês Essa pessoa Pôde sentir A sua falta E à medida Que ela sentiu A sua falta Essa pessoa Entendeu A sua importância Por quê Quando a gente Tem tudo Com muita facilidade Quando a gente Tem aquela pessoa Fazendo tudo Pela gente Tá ali do nosso lado A gente Acaba se acomodando E valorizando Quem está Do nosso lado Bastou essa pessoa Realmente Esse tempo Tem pessoas Até que foram Anos aqui Estando longe De você Ela acabou Ela acabou De entender A sua importância Por quê? Como eu falei Pra você Haverá uma reconstrução Essa pessoa Já tem o desejo De te ver Já tem o desejo De estar com você Para poder te valorizar Depois dessa separação Desse divórcio De vocês Muitas coisas Aconteceram Na vida dessa pessoa Não foi tão bom Como ela imaginava Tá? E posso falar Mudanças ocorrerão Que irão Trazer possibilidade De vocês Consertarem O erro Entendedores Entenderão Essa pessoa Vai querer Consertar Erros Que houve Entre vocês Eu vejo Ela querendo Um relacionamento Com você Ainda Tá? Eu vejo Ela se imaginando Estar no relacionamento Com você Ainda Ela usando A sabedoria Para poder Se reaproximar Tá? Ela não sabe Muito bem Como faz isso Como fazer isso Vejo Ela mandando Mensagem Não demora Essa mensagem Gente Ela vai mandar Mensagem Vai se comunicar De alguma forma Por quê? Porque ela tem A pretensão Ela já planeja Alguma coisa Para poder ter Uma aproximação Com você Ainda Tá? Para muitos De vocês Essa pessoa Pode estar Com algum Tipo De Doença Nada tão grave Mas pode estar Algum tipo De doença Para outras Pessoas Ela está Com alguma Ela tem Alguma coisa Que está Deixando Ela Mais emotiva Tá? Para vocês Poderem entender E o fato De ela ter Ficado Mais emotiva Ela parou Para pensar Nos possíveis Erros Que ela tenha Cometido Durante a vida E o medo Está fazendo Essa pessoa Entrar Em contato Com você Para tentar Corrigir Alguma coisa Seguindo O coração Dela É uma pessoa Que eu posso Falar para você Existe um bloqueio Na vida dela Porque ela acredita Que está em débito Com você ainda Tá? Ela não vive Uma boa situação Ela está passando Por momentos De reflexão Tá? Ela está Com um conflito Interno E ela vai Querer corrigir Isso Porque ela está Sofrendo Mesmo que ela Bote fotos Maravilhosas Nas redes sociais Tal Possa ter dinheiro Possa ter tudo Ela não Não se encontra Bem Tá? Por quê? Ela necessita Resolver Alguma coisa Com você Ou necessita Resolver a vida Dela Para ficar com você Adapte a sua situação Sinta uma energia Aqui de paixão De amor ainda E também De arrependimento E veja também A reconstrução Através da força espiritual Que está Trazendo para vocês Sabedoria Tanto para você Como para essa pessoa A energia de vocês Elas se cruzam Tá? Para muitos de vocês Eu posso garantir Que haverá um recomeço Com essa pessoa Haverá uma renovação Porque vocês estão conectados Vocês vieram nesse mundo Para estar juntos Tá? Seja da forma que for Não estou falando Só de relacionamento Pelo menos amizade Alguma coisa assim Não é para ser Da forma que está sendo E a espiritualidade Vai corrigir isso Se a pessoa Vai te mandar A mensagem Sim Não demora muito Eu vejo ela Eu vejo ela Demonstrando por você Cavaleiro de pausa Essa pessoa vem Vem fazendo um convite Para você Vem demonstrando Desejo Vem demonstrando Atração E vem realmente Querendo trazer Uma grande novidade Para os caminhos De vocês Então acredite Então acredite no que está Sendo falado Energia da mesa E da manhã Sim Essa pessoa Volta Para os seus caminhos Tá? Volta Pode ser que não volte Para o relacionamento Mas volta A conversar com você Para vocês tentarem Sim Se acertar Ah, não vamos se acertar? Vai depender de você O mais importante Que eu estou falando Aqui para vocês É que essa conversa Ocorrerá E essa conversa Que vai trazer Um diferencial Para vocês Tá bom? Então agradeça A espiritualidade Agradeça A mãe Ansan Por estar trabalhando Ao seu favor Nesse momento Canal Enigma do Oriente Pessoal Eu sou o Igor Silva Esse é o canal Que mais cresce Quero agradecer A todas as pessoas Que estão se inscrevendo Todas as pessoas Que estão participando Do nosso canal Direta ou indiretamente Tá bom? É muito importante Ter vocês aqui O like é muito importante Para o YouTube Entender que vocês Estão gostando Tá bom? Essa foi a opção Dois da Pedrinha Verde Para quem já teve relacionamento Coloque nos comentários O seu nome As suas iniciais Coloque as iniciais Da pessoa que você gosta Coloque a emoção Os seus pedidos Com muita fé E com a certeza Que já aconteceram E você verá O milagre acontecendo Energia da mesa Da mãe Ansan Tá bom? A oração Vai ser feita para ela A reza Vai ser feita para ela Venha participar Do nosso canal Lembrando Se não combinou Com você Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp Está na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia Das nove horas Às dezenove horas Fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Opção três A pedra preta Para quem nunca teve Relacionamento Com essa pessoa Vamos ver aqui Agora Nesse exato momento Vamos ver Nesse exato momento Aqui Se essa pessoa Vai te mandar mensagem Se demora É para você Que está conhecendo alguém É para você Que já conhece alguém Está gostando Dessa pessoa Adapte a sua situação Mentaliza Por favor A pessoa Mais importante É que você Mentalize a pessoa Vamos ver Canal Enigma do Oriente É o canal Da coruja Pessoal Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva Vamos ver aqui Opção três Da pedra Da cor preta Para o seu crush Para a pessoa Que você gosta Ela vai te mandar Mensagem Ela Ou ele Mentaliza a pessoa Vamos ver Se essa pessoa Vai te mandar mensagem Vamos ver Se demora Você está gostando Da pessoa E quer saber Se ela vai entrar Em contato Opção número três É a pedrinha Da cor preta Deixa eu beber Minha água Então pessoal Para você Que fez a sua escolha Aqui O que eu posso Te falar Que sim Essa pessoa Vai te mandar Mensagem Ouvindo a intuição Dela Ela vai te mandar Mensagem Essa pessoa Ela está pensando Com calma Com clareza Essa pessoa Está solteira E eu posso Te dizer Que agora Se você Também está Solteiro Ou solteiro Essa pessoa Vai ser O seu novo amor Vem paixão Para vocês Vai florescer Um relacionamento Aí Vem uma oportunidade Maravilhosa Para vocês Ficarem juntos Aí Tá gente Vai te mandar Mensagem sim Não demora A carta do mago Fala de inícios Inícios De relacionamento Inícios De amizade Coloída Inícios De amizade De conversas Inícios De tudo Na sua vida E essa pessoa Faz parte Desse início Pagem de ouros Fala o que Gente Notícias E mensagens Chegando Ofertando Mais estabilidade Para você Na área Do relacionamento Vem paixão Vem paixão Vem momento Onde vocês Vão viver Um amor Ou uma paixão Alucinante Da forma Que você quiser O destino Vai ajudar você A encontrar A pessoa Que você Tanto quer Olha Que gostoso Que maravilhoso Oito de ouros O que oito de ouros Fala gente Momento da colheita Chegando nos seus caminhos O seu empenho Está prestes A te trazer Um retorno Ou seja Você está se empenhando Está desejando Está sonhando Com essa pessoa Essa pessoa Você vai ter Você vai ter O seu momento Com esse ser humano Que você quer A espiritualidade Manda te dizer Que logo logo Você vai estar Com essa pessoinha Que você tanto quer Aqui gente Esse relacionamento Tem tudo Para dar certo Tem tudo Para vocês Estarem juntos Posso falar Para você Que se você Não está com essa pessoa Não estão se falando Haverá um reviravolta Haverá um momento Que vocês vão conversar Para poder já acertar Para vocês ficarem Só para você ver A importância Desse jogo aqui O jogo Vem te trazendo A certeza Que você vai ter Esse ser humano Vem notícias Vem mensagens Vem início De novo falando Essa pessoa Pode ser mais jovem Que você Na idade Ou no pensamento Não importa Mas logo Vai vir uma notícia Fresquinha E uma declaração Juntinho Com essa notícia Rainha de Paus Fala de muito desejo No ar Tá gente Fala de paixão Fala de alegria Fala de Uma pessoa Cheia de fogo Que vai se envolver Com você Uma pessoa Que vai te completar Por inteiro Ou por inteira E vai ser um diferencial Na sua vida Tá Escuta o que eu estou te falando Volta aqui Para falar Igor Você estava certo Eu não erro Gente Aqui é relacionamento É mensagem Que você vai receber Não demora Eu posso te falar Que uma notícia Inesperada Vai trazer uma estabilidade Para vocês Onde O que você planeja Com essa pessoa Vai acontecer Veja um período De muita paixão No ar E vejo você Muito feliz Nos próximos dias Aí Tá Canal Enigma do Oriente Canal da Coruja Eu sou Igor Silva Esse é o canal Que mais cresce É o canal Enigma do Oriente Pessoal Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva À medida que você Se inscreve À medida que você Deixe o seu like Deixe o seu comentário O YouTube entende Se você está gostando Do canal E quem ganha Realmente É todo mundo Todo mundo Que está aqui Ganha Porque vai vir Mais conteúdos Vai começar Nossas lives E nossos objetivos Serão alcançados Em comum acordo Bom Se essa tiragem Número 3 Não serviu para você Assista a número 4 Ou participe Da nossa promoção Aonde eu respondo As 5 perguntas Por um valor simbólico WhatsApp Na tela do vídeo Tá bom A resposta é dada No mesmo dia De 9 horas Às 19 horas Eu falo toda hora Sim Porque almeja Ajudar as pessoas Tá Graças aos guias Eu tenho ajudado Muitas pessoas Muitas pessoas São ajudadas Por essa promoção Que eu fiz Tá bom Bom Deixe o seu nome Na corrente Dê oração Para amanhã Sã Coloque os seus pedidos Os pedidos Que você assim Deseja Tá bom A opção número 4 É a pedrinha branca Gente Essa opção É que eu escolhi Vamos ver Se essa pessoa Vai te mandar mensagem E se demora Lembrando Que essa opção 4 É pra quem nunca Teve nada sério Com essa pessoa Mentaliza esse ser humano E vamos ver Se essa pessoa Vai te mandar mensagem Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a todos vocês Que fazem Desse canal Esse grande sucesso Já somos sucessos Né pessoal Teve gente Que me perguntou Igor Bolsonaro vai ser o presidente Ele vai ganhar de novo Sim Tá gente Pode anotar O que eu estou te falando Bolsonaro Presidente Novamente Vamos lá Mentaliza aí Por favor Vamos ver aqui Agora Se essa pessoa Vai te mandar mensagem E se demora Vamos ver Vamos ver Vamos ver Lembrando que é pra quem Nunca teve nada Com essa pessoa Pra você que escolheu A opção número 4 Se essa pessoa Vai te mandar mensagem Seis de paus Simplesmente fala que Você vai ter sucesso No que você deseja São os desejos acontecendo Você está no caminho certo Para conquistas Ou seja Essa pessoa vai te mandar mensagem Não demora Vem vitórias pra você Vem triunfo Vem uma movimentação favorável Que vai trazer um amor Retribuído pra sua vida Gente Só por essa carta Eu já poderia até parar de jogar Essa pessoa vai te mandar mensagem E vocês vão ter sim Algum tipo de relacionamento Tô ficando rouco Algum tipo de relacionamento Vocês vão ter Após uma conversa Que vocês vão ter Eu vejo essa pessoa Te procurando Eu vejo até que ela te vigia E tem ciúmes de você Eu falo pra você Que essa pessoa Vai te mandar mensagem Porque ela vai ter medo De te perder E esse medo E esse medo vai fazer com que ela Faça realmente Uma movimentação Para poder se entregar Até você Eu vejo vocês Celebrando o relacionamento Ao lado dessa pessoa Vai ter comemorações Eu vou querer bolo Tá? Eu gosto muito de bolo Vai ter comemorações favoráveis Uma grande virada vai acontecer E vocês vão ter sim Esse relacionamento Ao lado desse ser humano Que você quer É uma pessoa que gosta de você É uma pessoa que tem um certo interesse Só que essa pessoa É uma pessoa Que ela é um pouco devagar demais Mas ela já planeja sim Te surpreender De uma forma positiva Essa pessoa acredita Que você pode ter alguém Ou ainda gosta de alguém Por isso ela demora Para poder agir Para outras pessoas Que são casadas Essa pessoa gosta de você Mas sabe que você é casada Ou é essa pessoa Que é casada Ou casado Mas essa situação Vai se resolver sim Alguma coisa E vocês vão ter Para você Que não quer um relacionamento Você quer ter momentos Com essa pessoa Independente da situação dela A que fala que você vai ter Esse momento aí Gostoso que você quer Tem muita gente Que também quer Triângulo amoroso Que não quer um relacionamento sério Quer ficar Dessa forma Então O que você quer Você vai alcançar E aqui não demora também não Aqui é rápido Muitas cartas de velocidade Trazendo para você Essa mensagem Dizendo que você vai ter Essa pessoa Num período curto de tempo Você vai ter esse momento Com essa pessoa Da maneira que você quer Vai chegar Sem mensagens Vai ter Realmente uma comunicação Que vai ser favorável a você Tá bom? Já de antemão Agradeço a espiritualidade Por trabalhar para você Coloque o seu nome Ou as iniciais Coloque os seus pedidos Para amanhã Sante Abençoar Abrir seus caminhos E trazer tudo Que é seu Por direito Eu confio muito Na amanhã Sã Se você acredita Na amanhã Sã Deixe seus comentários Você está no canal Enigma do Oriente Para amanhã Para amanhã Para amanhã Obrigado.